Vamos ver a matéria? Será que os homens se sentem ameaçados mesmo por mulheres inteligentes? Roda aí na Hora da Curiosa de hoje. Confirmado pela ciência, os homens se sentem ameaçados por mulheres inteligentes. Ô, Marcos, pode subir a câmera, vamos falar de igual pra igual. Será que isso se confirma nas ruas? Vamos conferir na Hora da Curiosa de hoje. Vocês acham que os homens se sentem ameaçados em geral, assim? Ah, tem uma mulher inteligente, não gosto muito não, vai que ela se destaca mais que eu, alguma coisa... Ignorante sim, né? Como é que é? Quem é ignorante sim, né? Talvez, se a mulher tem bom papo e tal, a gente fica meio assim, sabe? Depende da mulher, né? Como é que é? Depende, né? Depende da mulher. Se você é uma mulher inteligente, assim, como é que tu te sente? Ai, eu sinto... tem que ficar esperto com elas, né? Os homens, se eles... entendeu? Não gostam. Principalmente com o meu namorado. Em casa, mulher? Em casa, então, meu Deus do céu. Roupa, machismo não dá certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Hoje em dia, no século XXI, machismo. Não. Claro que não, acho que não. Se sente mais confortável tendo uma conversa de alto nível, assim, né? Depende da mulher, depende do homem. Mas acho que isso aí é mentira. O homem tem, acho que um certo receio, né? Ah, vai muito do homem também, né? Eu acho que, por mim, acho que não. Estou acostumado com mulheres submissas e nós não somos mais. Como é que é o negócio? Pedro é o primeiro homem que reconhece que pode acontecer. Porque todo mundo fala, ah, acontece por aí, mas comigo não. Acontece mesmo, Pedro. Acontece, acontece, é real. Hashtag Pedro Sincerão. Mulher tem que ser mulher ali na hora gata, né? Tem que ter pulso firme com o homem, não só com o homem, tipo, na rua. Gente, para de mexer com mulher na rua, não dá certo. A mulher não gosta, a mulher não gosta, a mulher não gosta. Você entendeu, velho? A mulher, ela tem que fazer de conta que é o homem que tá dando a ideia, entendeu? Pra poder ter um relacionamento legal. Não faz isso, amor, não. Dá pra mudar isso? Mostrar pra ele assim, calma, querido, vai dar tudo certo. Eu sou uma mulher inteligente aqui do teu lado, tamo junto, não é pra concorrer, lindo. Talvez sim. Por trás de um grande homem também existe uma grande mulher. Ah, meu Deus do céu. Ah, essa frase aí, vamos pegar essa frase. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Por que que a mulher tá atrás do homem, lindo? Não é assim, né? Não precisa ser atrás, pode ser do lado? Também, né? Botão, uma mulher do lado. Você percebe que alguns homens têm medo de mulher inteligente? Percebo, alguns sim. Eu acho que é um pouco de insegurança também. Acho que nas antigas, meu avô, assim, a família meio que tinha esse problema, assim, né? A mulher, ela tem que ser respeitada, como homem também... Também? É, também. Só que a maioria das mulheres hoje em dia, acho que tem que ser mais do que o homem, não é? Todos os dois são iguais, né? Já é da personalidade deles. Mas vamos começar a quebrar isso aí? É. Eu não sei se vale a pena. É? Eu acho que não. Isso gera um pouquinho de medo, né? Que eles percam o espaço deles. E você não se sente ameaçado? Nem um pouco. O cara fica tímido no começo, mas depois vai, desenvolve e vai embora. Quando os dois têm capacidade de conversar, não tem nenhuma ameaça. Eu gosto de mulher inteligente. Por quê? Inteligente, mulher bonita, que sabe conversar. Só que eu não acredito que ela seja inteligente mais do que eu. Ah, não? Mais do que o senhor não pode? Não. Igual. Isso é igual. Como é que faz pra acalmar esses homens? Ah, querida, eles não têm que acalmar, eles têm que ficar inseguros mesmo, que a mulher hoje é tudo, né? Tem que botar na rédia, senão não dá. Senão eles querem e vão achar que são donos da gente. Essa é uma postura bem machista, né? Achar que a mulher tem que ser menos inteligente que o homem. Verdade, verdade. Inteligência não é questão de gênero. Nada. Imagina. Eu conheço a mulher só no olhar. Isso aí pra mim não existe. Isso aí é inteligente, tudo nós somos. Perdem o medo. É, perde o medo, amor. Só tem a ganhar, né? Só ganhar. Fica mais fácil, na realidade, fica mais fácil a vida. A responsabilidade não recai só sobre um, fica recai sobre, no caso, o casal. No caso, a família inteira. Sempre tive presença feminina muito forte na família, né? Porque mulheres poderosas é bem melhor, né?